Vamos aqui ao primeiro livro, que é esse livro inusitado, do Perca Tempo. É no lento que a vida acontece, do professor doutor Ciro Marcondes Filho, falecido há dois anos, infelizmente. De uma forma inesperada, ele morreu. Problemas neurológicos, a neurismo, não sei qual foi o problema, mas foi inesperado, chocante, para mim principalmente. Tinha sido orientando dele. Esse filme, esse livro, Perca Tempo, está aqui o livro, bem interessante, Perca Tempo. Está aqui o título Motivação. O que faz um professor, doutor, cuja pós-graduação foi em Frankfurt? Seu orientador, ex-aluno do Adorno, pós-doc na França, escreveu um livro motivacional de autoajuda. O Ciro Marcondes disse que ser coaching, o que é isso? Da editora Paulos, esse livro, aliás, muito bem editado, muito bem produzido, assim como um livro com papel colchê, uma coisa sensacional. Esse livro é de 2005, mas aí que está, é o diferencial. É um livro de autoajuda, um livro motivacional, mas baseado em autores como Nietzsche, Freud e outros autores aqui, da bibliografia. Uma bibliografia pesada, autores aqui de peso, né? Guter Anders, dos novos filósofos Sartre, Reich, David Harvey sobre a condição pós-moderna. E daí ele constrói toda uma reflexão, que, aliás, a gente já começou na semana passada, com o Giacomo Mahamal, aquele filme italiano que a gente estava discutindo, já era a hora, acho que vocês estão lembrados, sobre a questão da epitrofia da expectativa. Aquela coisa que vivemos na velocidade, não conseguimos viver o presente, porque cada momento, vivemos cada momento como se fosse o próximo. Na verdade, nós estamos pensando no que vamos fazer depois, não conseguimos experimentar o presente. Então, ele fala dessa doença contemporânea, desse caráter blindado, um conceito que vai pegar do Reich, e desse ego blindado, esse escudo psicológico, ele fala. Da onde surgiu esse caráter blindado e por que nos tornamos máquinas neuróticas? Assim começa o livro. Os dois primeiros capítulos, ele vai dissecar aqui esse conceito de caráter blindado, ego blindado, máquinas neuróticas e tudo mais. Ele vai desenvolvendo aqui onde tudo isso começou, ele vai falar. E depois, ele vai tratar aqui dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos não conseguem mais captar o presente. Então, ele vai tratar aqui de três sentidos, a visão, o tato, a pele, a epiderme, e a audição. Porque, através desses três sentidos, não conseguimos mais conectar com o presente. E aí, depois, ele vai propor a ideia do perca-tempo. A vida realmente acontece no lento. A coisa de que é necessário é você perder tempo, o elogio da perda do tempo, o que é interessante. Ele vai tratar, é claro, ele vai pegar Freud. Da onde vem esse ego blindado? Ele vai pegar aqui, desde o início, a questão dessa angústia existencial. Vamos ver se eu acho aqui. Exatamente. Ele vai pegar aqui do Otto Fennigel, um freudiano, alemão, tal. Otto Fennigel. É interessante aqui ler, ele fala, No momento de nascer, o organismo emerge de um lugar relativamente tranquilo para entrar num estado de forte estimulação, com um mínimo de proteção diante dos estímulos. Esse estado de afogamento pela excitação, sem o adequado para a defesa, é o que constitui para Freud o modelo de toda angústia posterior. Defende aqui o Otto Fennigel, fazendo uma referência a Freud. Claro, nascemos, de repente, um ato inusitado, a gente está lá tranquilos, e de repente a gente nasce com o mínimo de proteção, nascemos nus, sem cabelo, depois volta, perdeu o cabelo, claro, sem dentes, sem nada, sem proteção nenhuma, diante de um bombardeio, de estimulação por todos os lados, frio, barulho, um monte de coisa. E isso passa a ser a fonte, que ele vai colocar, de toda a nossa angústia posterior, aqui baseando-se em Freud. A partir desse fato inicial, vamos construindo uma série de elementos que vão compor o que ele chama de caráter blindado. até chegar novamente, vai colocar Freud, a questão, que ele vai colocar, bem interessante, do complexo de castração, a cobrança da castração, como homens, em primeiro lugar, eles vão se tornar máquinas neuróticas primeiro do que as mulheres. As mulheres ainda demoram um pouco. Por quê? Porque existe a questão da cobrança da castração masculina. Claro, o homem tem que comprovar para si próprio, para os outros, que jamais será castrado. Isso faz parte do psiquismo masculino, a questão da matriz fálica. Aí vem toda aquela discussão de Freud, de que o grande pânico do homem é o pânico da castração, tanto literal quanto simbólica. simbólica. Então, a criança já cresce, ela cresce tendo que lidar com essa angústia. Muito do bullying, que está ali colocado, pelo menos do bullying ali na infância, vem dessa questão da vergonha, da humilhação, da castração simbólica. Isso é uma coisa... Já a mulher, pelo seu falo perdido, aquela coisa que a mulher, dentro da matriz fálica, ela se acha, se descobre já castrada. Mas ela vai substituir o falo perdido pelo útero. Ou mais ainda, desculpa aprofundar mais. Mas pelo próprio ato sexual, a questão da, vamos dizer, da gravidez, é como se tivesse capturado o pênis masculino para dentro de si. Quer dizer, na verdade, não é o homem que come a mulher, é a mulher que come o homem. como se pegasse para si o pênis masculino, o poder fálico que ficou dentro dela e ela está gerando uma vida. Então, ela resolve essa angústia da castração que o homem jamais vai resolver. Ele vai passar, claro, em menor, em maior ou menor grau. E isso faz parte, é mais um dos elementos que vai compor essa coisa do ego blindado. Então, a mulher, por estar relaxada diante dessa cobrança, ela ainda permanece mais sensível, mais aberta ao novo, à experiência do que o homem. É uma das questões que ele coloca. Quando ele vai discutir aqui a questão dos sentidos, aí é que é bem interessante. Ele vai pegar de Nietzsche a questão do... Me permitam ler aqui mais uma vez. Além do bem e do mal de Nietzsche, ele fala essa questão de como os lemos muito mal. Isso aqui entra numa questão que a gente fala da alfabetização visual. Embora o texto seja referente ao texto, o texto é uma representação visual daquilo que era colocado na, vamos dizer assim, na cultura oral, quando a gente falava. Nietzsche fala o seguinte, da mesma forma reduzida como o leitor hoje lê apenas algumas palavras ou mesmo sílabas em uma página, ele extrai de 20 palavras mais ou menos cinco ao acaso e adivinha nessas cinco palavras o sentido presumido delas. Aqui Nietzsche já está colocando aquela coisa o telefone sem fio. Na verdade, a gente ouve o que quer e entende o que quer. mesmo diante dos acontecimentos mais raros fazemos igual. Nós inventamos para nós mesmos boa parte do fato e é muito difícil sermos levados a não nos vermos como inventores de algum processo. Isso tudo quer dizer o seguinte, somos radicalmente desde sempre acostumados à mentira ou para expressar de forma virtuosa e hipócrita ou digamos de forma mais agradável a gente é muito mais artista do que imagina. É destruidor esse trecho aqui do Paralém do Bem e do Mal de Nietzsche. Quer dizer, na verdade lemos muito mal ou vemos muito mal, enxergamos, nós olhamos mas não vemos. É o que ele vai discutir aqui nesse capítulo sobre a questão do olhar. Como o olhar cada vez mais empobrece paradoxalmente apesar de a gente estar diante de meios de comunicação a sociedade mais imagética vamos dizer assim da história. E ele vai aqui desenvolvendo isso quando ele passa aqui para a questão da pele a questão da pele e a questão sexual. como a sexualidade cada vez mais esse conceito de máquinas neuróticas pela questão da cobrança da castração nos tornamos preocupados com o princípio de desempenho a performance aquela coisa e esquecemos vamos dizer assim do que ele vai desenvolver aqui a questão do o erótico substituído pelo sexual genital. na verdade o prazer sexual é multiforme polimorfo exatamente polimorfo na verdade o prazer sexual na verdade todo o corpo inteiro mas é claro que o avanço da genitalidade e as zonas erógenas acaba todo o prazer da libido concentrando em certos lugares do corpo as zonas erógenas etc então esse prazer polimórfico é substituído pelo prazer genital então você tem uma redução desse sentido do tato epidérmico da pele do contato então ele vai descrevendo como isso depois mais tarde claro a indústria pornográfica vai piorar ainda as coisas então do erótico ao sexual e ao puramente genital e aí ele vai entrar na questão da audição que é bem interessante perdemos a capacidade de ouvir o silêncio tá o mais importante na audição é o silêncio é uma coisa que ele vai desenvolver aqui que é bem interessante porque a gente está acostumado em fluxos o rádio uma música atrás da outra a música mesmo onde não existe espaço não existe intervalo não existe espaço para o silêncio ou um intervalo entre uma nota e outra quer dizer tudo é preenchido é o o horror ao vazio é o horror ao vazio então tudo tem que ser preenchido se a gente está trabalhando tem que estar ouvindo alguma coisa se você está no carro tem que estar ouvindo música ouçam aqui a live Cine Ignócio 260 no carro então é sempre tem que estar música música e o tempo inteiro você não consegue aprender é como se você não quisesse ficar só consigo mesmo tá então tudo isso ele vai desenvolver a tese do perca tempo então na verdade perder tempo é você entrar no kairós não ficar no cronos que a gente falou as duas divindades gregas o kairós que representa o tempo oportuno o viver o momento o instante o tempo não quantitativo enquanto o cronos é o tempo da guerra o tempo dos negócios tá que nós acabamos dominados então todos os setores da nossa vida é dominado por cronos perdemos o kairós tá é bem interessante esse livro vale a pena um livrinho pequeno uma leitura rápida é impressionante é muito legal esse livro como temas tão complexos é tratado assim de uma forma que lembra até livros de autoajuda é interessante autoajuda com premissa com base aí sim coach com filosofia com filosofia humanista crítica interessante e a